em frente a fazenda, a fazenda fica lá na frente lá, que é a coisa bonita lá, que é a casa branca lá é a fazenda cascata, aí aqui nos fundos tem um curral de boi, um curral de boi muito bom lá na frente tem as casas de máquina, lugar que gerava energia para a fazenda, funcionário que morava na fazenda, ali tinha uma casa no lugar que eu fui nascido, fui nascido e criado aqui na fazenda cascata e hoje nós estamos aqui filmando para mostrar para o pessoal como o tempo se acaba tudo né, às vezes falta de recursos acaba tudo né, aqui tem um rio verão que tem bastante peixe, tenta ir lá, percarar, lambari, dá para pegar bem, para vocês verem, ali tinha um monte de casa, um monte de casa, lugar que meu pai foi nascido, criado também, eu também fui nascido e criado aqui na fazenda e aqui estão os bezerrinhos, aqui ó, os bezerrinhos do proprietário, e agora eu vou chegar de frente ao embarcador, que era o lugar que encarretava boi, aqui na época, na época de criança, em 79, passou um enchente aqui ó, ela cobriu essa vagem todinha de água, em 79, cobriu isso aqui tudo de água, a água passou aqui no terreiro da fazenda, é um enchente muito forte que deu em 79, essa árvore aqui pessoal, e mesmo quando eu entendo por gente, por criança, tem essa árvore aqui, então de criança, então, é muito bom, e aqui nessa casinha branca, também tem a fabricação da cachaça, cachaça caçatinha, outro rio beirãozinho ali, que mantém as rodas de pamuia cana, tudo em dia, aqui, pra você ver, na frente tem outra casinha, que era lugar, que era uma escola, a escola aqui da fazenda caçatinha, aqui tá a placa da fazenda, a outra árvore também, que é antiga também, ó, vai se roubar o chaninho, né, agora, vai pra você ver, ó, ali o lugar que fabrica,